E aí, gente? Como é que eu fui aí no microfone? Eu não vou falar nada. É bom mesmo. Não, é nada sobre você, ok? Não vou falar nada. O que assistiu? Oh, não derrubou não. Foi bem, foi muito bem. Olha, como você se acha na escola aí? Olha, eu vou falar nada. Olha, eu vou falar nada. Olha, eu vou falar nada. Já volto. Tudo. Tudo.